Eu dei uma pausa, né, primeiro, quando chegou o mês de maio, eu decidi dar uma pausa na série, pra eu fazer uns outros vídeos, pro canal voltar com a série Reagindo a Pó de Pá, né, que eu parei, né, de fazer, né, quer dizer, não parei não, eu dei uma pausa antes, e depois voltei com ela. Bom, inclusive, acho que já em junho, no começo de junho, já vai sair o React Parte 2, terminando de reagir a Oruan, Chefinho e MC Daniel no Pó de Pá, melhores momentos, que é o vídeo Parte 2, deu terminando de ver aquele vídeo, tá, enfim, né, tá a série Reagindo ao Pó de Pá, e cara, nunca mais fiz nenhum episódio, tá a série Reagindo a Juliana Bond, mano, pausei um pouco a série, Mas, estou de volta com a série Reagindo a Juliana Bond, estou de volta com essa série, voltou, e a música aqui que a gente vai reagir da Juliana Bond, que saiu dia 31 de maio de 2020, Há três anos atrás, é a música Água, ah não, é, não, eu achei que o nome da música era Água Sem Açúcar, mas não, o nome da música é Água Com Açúcar, Eu achei que era Água Sem Açúcar, porque eu escrevi o nome dessa música pra fazer esse vídeo e pra reagir, né, mas só que eu escrevi Água Sem Açúcar, Juliana Bond, e o nome da música é Água Com Açúcar, mas tudo bem, Bom, geralmente é de uma música chamada Água Com Açúcar, uma música de 2020, de três anos atrás, da Juliana Bond, uma música que a Juliana se divide entre, né, Que ela vira três pessoas, que ela vira um cover, um cover de três pessoas e que canta uma música ao mesmo tempo, Óbvio que ela usou um aplicativo pra ela virar três pessoas, né, três pessoas que são, tipo, que ela virou, tipo, duas Juliana Bond, só que são irmãs trigêmeas, né, pois é, muito legal, né, da hora, né, E hoje que a gente vai reagir a essa música, esse já vai ser o episódio dezesseis, espero que vocês gostem, deixa muito like no vídeo, me siga no meu Instagram, deixa muito like no vídeo, é, comenta, compartilha esse vídeo pra todos os seus amigos, né, aí, né, que inclusive são fãs, né, e que segue a Juliana Bond, tá, certo, deixa seu like, se inscreva no canal, Se você não for inscrito, se inscreva no canal também, tá, se inscreva, tá bom, se você for novo, ou, quer dizer, se você não for inscrito e tá vendo, é, é o canal agora e não tá inscrito ainda, pô, deixa o like primeiro, aí depois você se inscreve e pronto, tá, enfim, galera, sem relação, vamos ao episódio de hoje. Já deixa o like, já se inscreveu, ativar o sininho, né, pra você, porque se você ativar o sininho, você vai receber todos os vídeos e todas as notificações de vídeos novos, que vai sair aqui todos os dias, às dez horas da manhã e às sete horas da noite. Quando, quando tá tempo, pô, não, dá tempo, aí os vídeos saem, ah, tô atrasado, mas quando tá tempo, aí o vídeo sai no horário, tá, bom, então deixa o like e se inscreva-se e vai. Ela virou três pessoas nessa música, usando um aplicativo cover, que ela vira três pessoas, tipo, irmãs trigêmeas. Muito da hora, né? Antes de desistir do amor Antes de desistir do amor Se não se desistir do amor Se não se desistir, joga fora, vai embora e diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo meu Que coincidência, oh, eu sozinho e você sou Por que que a gente não se amar Por que que a gente não se amar Um no outro e dá um nó E se você quer desistir Mas tem opção melhor Antes de desistir do amor Antes de desistir do amor Antes de desistir do amor Tenta o amor Tenta o amor Por favor Por favor Por favor E se desistir do amor 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 Bonds Né? Que uma tá tocando guitarra A outra tô tocando teclado E a outra com microfone Daora demais E galera, o que que você achou Do episódio 16 da série Regina Juliana Bond Esse foi o episódio 16 E se você gostou Deixa muito seu like Me siga no meu Instagram E no TikTok Não, no TikTok Todo vídeo eu falo Que é pra vocês me seguirem no TikTok Mas eu não tenho TikTok Eu apaguei né Porque tava fazendo no meu celular Pra travar muito Se você gostou do episódio de hoje Deixa o like Se você não é inscrito Se inscreva no canal agora Pra você fazer o canal Chegar na marca de 400 inscritos Tá bom? É isso Vou nessa então Espero que vocês tenham gostado do vídeo E até o próximo episódio